Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui na Chácara Recanto Feliz as duas suítes. Aqui tem uma cheia de beliches, tem uma treliche, tem o banheiro. Aí aqui tem outra suíte com as beliches, aqui tem uma cama de casal, banheiro, tem ventilador nas duas suítes, o total de cama é pra 16 pessoas, passando de 16 pessoas, aí precisa trazer colchonetes.